A noite desce Como um voleiro sem velas A alfama toda parece Uma caça sem janelas Aonde o povo se acende É numa água furtada Num espaço roubado a magoar Que a alfama fica fechada Quatro paredes de água Quatro muros de ansiedade Que a noite faz o canto Que se acende Na cidade fechada Em seu desencanto A alfama cheira a saudade A alfama Não cheira a fardo Cheira a povo a solidão Cheira ao silêncio amado Que sobe a tristeza Que sobe a tristeza Com de mal A alfama não cheira a fardo Mas não tem Mas não tem Outra canção 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 Obrigado.